O Pimenta obrigava todo mundo a ler aquelas revistas de como se portar no trabalho, no ambiente corporativo, como ter sucesso, essas coisas. Gente, isso não adianta nada. O negócio é ter os pés no chão. Ah, o Eddie tinha tido uma ideia maravilhosa de curta-metragem, ficou? Eddie, olha só o que eu trouxe. É isso? Livros de roteiro. Ah, pra quê? Não ajuda? Isso é coisa de Hollywood, eles adoram vender fórmula de filme de sucesso. Nossa, é arte. Ué, mas esse pessoal de arte não lê livro de roteiro? É isso aqui. Já imaginou Bergman lendo isso? Eisenstein? Já pensou em Pasolini preocupado com ponta de virada? Por favor, Deus. É, mas esse pessoal de arte também ganha dinheiro, né? É só, não se preocupa não, viu, Julinha? O roteiro tá quase pronto, entendeu? Larissa, por que você não vai fazer mais, não vai mais atuar no filme? Qual é? Ah, não vou não, por que, sim, eu tô acima do peso, né? Então também, eu faço muito perfil, né? Mas eu consegui uma amiga, ela é ótima. Tem certeza disso? Tá. Tá lá. O padre é esse, entendeu? Oi, gente. Oi, Roberta. Oi, Rebeca, eu tava preocupada, a luz tá caindo muito rápido. Pô, desculpa o atraso. Tudo bem, Hugo? Vamos lá. Cadê a Luísa? A Luísa tá lá, ó. Aonde? Cadê? Tá vendo aquela cesta árvore ali? Que cesta coqueta? Ah, tá. Tem umas hortências. Tô vendo? Mas não tô vendo ela. Tá onde? Será que ela foi embora? Aqui, ó. Tá vendo? Vai lá. Vai lá. Ai, meu Deus, eu já tô vendo tudo. Ela vai ser assaltada. Tô achando muito distante. Não é melhor a gente gravar mais perto, assim, pro pessoal entender que tá vindo alguém. Meu amor, você que precisa entender que isso aqui é cinema minimalista, meu amor. Ela tem que tá mínima lá longe mesmo. É assim, entendeu? Fica na sua, fica calma. Pode deixar que eu saco disso. Vamos lá. E o boom? O boom? Roberto, passa o boom pra ela, por favor. É? Ó. Aqui. Boom, Rebeca, Rebeca, boom. Sou eu que vou segurar o boom? É, claro. Olha aqui. Meu Deus, eu já tô vendo tudo. Aproveita tudo, tá? Tudo o quê? Todo o som. Esse som da rua vai ficar isso tudo? Tudo, tudo. Isso aqui é outra história. Música lá, o cara... Tem música lá, você, ó, mete aqui. Aproveita a música do show. Tá. Criança gritou ali, você mete ali, aproveita o som da criança. É? O meu cinema não tem trilha sonora, que é uma coisa cafona de cinema americano. Deus me livre. Tá. Deixa eu ligar pra ela. Passa o binóculo. Binóculo. Alô? Eu tô bem? Aí eu vou... Tá, hã? Tá. Pera isso aqui, eu vou improvisar. Vamos lá. Atenção. Ação. É pra ir? Vou. Vem, vem. Não, devagar. Devagar, devagar. Muito mais devagar. Cinema é imagem, cinema é tempo. Devagar. Isso, isso, isso. Segura. 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 Abre a boca. E fecha. Mais, mais. Cai o maxilar. Eu quero tragédia grega. Eu quero tragédia. Maxilar. Eu quero ver daqui a expressão. Levanta o braço. Esquerdo. Esquerdo. Da Bárbara. Lindo, 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 lindo. Até hoje eu não entendi o roteiro. Não mexe. Fica quieto, senão a gente vai ter que repetir essa merda toda. Acorda, velho. Levanta. Tom. O que é isso? Então você vai depositar meu cachê. Ah, Luísa. Com outra doação para os cachorrinhos da tia Neide? Eu fiz minha parte. Agora você faz a sua. Gastar meu dinheiro todo com ração. Deca. Esse aí que é o diretor renomado que você falou. Pelo amor de dadá. A caixa menos cheia é a que mais chacoalha. Então, minha gente, é cerveja? Cerveja? Vou pra casa e botar uma compressa pra ver se melhora desse toscolo. Ed, você foi o único que entendeu esse filme, tá? Ninguém entendeu nada. Peraí, eu vou com vocês. Não, não. Você fica aí. Não, não. Vou com vocês. Pô, Luísa, peraí, cara. Espera, pô. Você quer saber mais? Então se inscreve no canal e manda suas histórias bizarras que você passa no seu ambiente de trabalho. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri